Estava pensando aqui, quando eu morei nos Estados Unidos, eu via muitas pessoas cuidando de tudo, cuidando da frente de casa, cuidando da rua, eles tem um zelo tão grande, aí eu sempre escutava uma coisa lá, não pergunte o que o Estado pode fazer com você, o governo pode fazer com você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Aliás, eu acho que a frase correta é assim, não pergunte o que o seu país pode fazer com você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Estava pensando justamente nisso, a estrada da graminha está completamente abandonada, buraco, nem é bom falar. Aí o que eu fiz? Em frente à minha casa tinha uns buracos, aí tinha um resto de brita que estava no canto, aquelas britas zero, pequenininhas, e lá tapei. Se cada um fizesse isso, a gente não dependeria de políticos, a gente não dependeria de governos. Então isso me fez refletir uma outra coisa. Tem muita gente pensando, ah, você virou ativista? Não, fui ativista, simplesmente não externei. E agora, não sei qual o motivo, acho que, não sei qual o motivo, agora eu resolvi externar. Aí o que acontece? Então eu estou me fazendo essa pergunta, se eu viria ativista e tal. Não, só acho que eu quero dividir o pouco de conhecimento que eu tenho, sei lá, ajudar a abrir a cabeça das pessoas. Então é o seguinte, eu estava me pensando, eu falei, pô, o cara para ser assessorista do Senado, de qualquer órgão pública, ele tem que fazer concurso. Por que que qualquer um pode ser prefeito? Qualquer um pode... Ah, é a democracia, né? A nossa democracia. Então a nossa democracia permite que pessoas sem qualificação assumam a prefeitura, assumam o Estado, assumam o governo. Então isso é muito complexo. Eu tomei a decisão de participar dessas eleições, por quê? Porque eu quero cobrar, entendeu? Então eu vou, estou fazendo campanha, mas eu quero cobrar depois. Eu vou lá, bato na porta da prefeitura, peço uma audiência e vou perguntar, por que foi feito isso, por que não foi feito aquilo? Porque a cidade é minha, a cidade é nossa. Então, tem um candidato aí de Dubai que o cara tem experiência de construir prédio, diz que é administrador. Mas ele tem experiência com órgão público? Ele tem experiência com aqueles meandros da política? Ele tem experiência com Brasília? Porque você administrar a iniciativa privada é uma coisa. Agora você ser administrador público é completamente diferente. Na iniciativa privada eu compro, vendo, faço o que eu quero. Na pública não, na pública você depende de licitação, você depende de ter uma argumentação política com os vereadores, você depende de ter uma argumentação com a Câmara, você tem que ter um bom acesso à Brasília. Então, aí outras também me falam assim, ah, por que o partido e tal está sujo e tal? A minha candidata aqui, Margarida, fala bem claro. Por quê? Essa mulher já está há anos no juiz de fora, há anos trabalhou na universidade, há anos está em Brasília trazendo verbas para o juiz de fora. Então, ela tem experiência nessa área política. E se tivesse alguma coisa respingada do PT nela, já teria escândalo, já estaria na mídia. Então, é... E outra coisa também, independente, porque a gente não tem bola de cristal para saber se ela vai fazer um bom governo. Ela tem que fazer uma boa administração na prefeitura. Por quê? É a chance da vida dela. Qual o legado que ela quer deixar? Né? E o partido dela? Se ele não fizer um bom governo aqui, ele acaba de vez. Porque teve muita denúncia, muita investigação. Então, eu tenho certeza, pelo menos nos quatro primeiros anos, ela vai fazer um governo impecável. Mesmo porque se ela não fizer, ela não é reeleita e a gente troca. Então, democracia é isso, a gente tem que ir tentando. Até conseguir. Entendeu? Porque a máquina política é muito complexa. Né? As mentiras, as... Então, eu vou muito mais além. Se cada um cuidasse do seu espaço, da sua vida, ajudasse o seu vizinho próximo, a gente não teria tanta dependência de políticos. Né? Então, fica a dica. Mas a minha candidata é Margarida. Eu quero um juiz de fora melhor. Valeu.